A gente vai subir a frente, mano, fica mais fácil, a gente precisa ficar do lado dele, tá? Aí você subir a frente, fica mais fácil pra você, tá bom, gente? Fica na frente, pô! Fica na frente, pô! Fica na frente, pô, tira! O Diego vai falando se segura, se acelera, que eu tô dando pra trás não Vai, vai, mano, acelera, segura Pode ir, pode ir Bora, mais duas Isso Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E faz o EGA Faz aí! O ação chegou Agora é 28 São Paulo, confio E faz o EGA O ação chegou Agora é 28 São Paulo, confio É 28 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 Faz o EGA M de mudança O povo quer mudança O povo quer marçal É 28 É 28 É 28 Todo mundo tá com o povo marçal Joga a mão pra cima e faz o EGA M de mudança O povo quer mudança O povo quer marçal É 28 É 28 É 28 Todo mundo tá com o povo marçal É 28 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 É 29 É 25 É 30 É 29 É 28 É 28 É 28 É 28 É 28 É 30 Vamos lá. 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 Vamos lá.